Salve galerinha do YouTube, vamos continuar nosso projeto aqui do Pinball, vou fazer um sisteminha de áudio, deixa eu salvar aqui o projeto em uma pastinha, chamar aqui de som, ok, beleza. A primeira coisa aqui é incluir a biblioteca timeron.h, lembrando que a gente tem que baixar ali a biblioteca, como já mostrei várias vezes. Vamos criar uma variável para guardar o pino do nosso alto-falante, do nosso speaker, vai ser o pino zero, aqui eu vou setar esse pino como saída, SPK como output, e embaixo a gente vai executar o tone, que vai tocar um som para a gente. A gente coloca a variável SPK e coloca a nota, a frequência ali, vou colocar 622 só para fazer um teste, vamos colocar aqui o nosso Arduino, já está preparado aqui, e vamos fazer um teste. É isso aí, estou com o som. Agora eu vou colocar um delay, para poder aguardar um segundo, ele vai tocar por um segundo, e depois eu paro o áudio, utilizando o no tone. É só colocar o SPK ali como parâmetro, vamos aguardar meio segundo, e ele vai ficar repetindo esse ciclo aí, ok. Vamos testar para ver. Não é, já é. Eu descobri porque está fazendo som ruim aqui no ISIS, né. Se eu colocar alguns componentes, o que acontece? Beleza? Se eu remover... Ou seja, está interferindo, né. Os componentes estão gerando um atraso, um ruído. Então, eu não vou poder colocar o áudio no pinbo na hora de testar, só na hora de finalizar. Então, vamos continuar aqui. Eu vou setar um botãozinho, colocar ele no pino 5. Tem molde, o botão como entrada, né. Input, pull, op. Bom, se eu colocar o botão para ser lido aqui dentro do loop, ele vai ter que esperar um segundo e meio, para poder chegar a vez dele. Então, não vai dar certo. Eu vou até trocar aqui por um LED. Vou utilizar mais um pino aqui. Vai ser o pino 3. Vai ser o LED. Beleza? E colocar como output, como saída. Vai sair um sinal para acender o LED. DigitalWrite. Vou mandar acender ele, né. Fazer ele piscar. E caso o sinal dele for verdadeiro, depois de um tempo, ele vai devolver apagado. E assim a gente faz o nosso LED piscar, né. Como eu já mostrei no tutorialzinho. Beleza? Colocar o LED aqui. Colocar o resistorzinho. O sem R. E vamos testar. E como a gente está vendo a frequência do áudio, ela acaba amarrando todo o sistema. Tudo que você colocar aqui, vai ter que aguardar esses segundos aí, né. Então a gente vai ter que utilizar o timer on. Ele vai gerar um tempo paralelo e independente, né. Mais ou menos. Vamos continuar. Eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar aqui a inicialização do timer on. Timer on.initalyze. 10.000 microsegundos. Agora eu vou utilizar bastante, né. Velocidade dele. E aqui eu vou estar atracando a função de som. Timer on.attract.interrupt. Ele vai chamar essa função de som várias vezes, né. Bem rápido. A função ela tem que ser de tipo void. E é isso aí. Vamos criar ela aqui em cima. Som de tipo void. Aqui embaixo. Vamos criar a função, né. Ali era só o protótipo. Vou colocar o tone aqui dentro. E aqui eu não posso pôr delay, né. Então como que a gente vai fazer? Eu vou colocar um contador. Vou criar uma variável aqui fora de tipo inteiro. Chamar de count. Igual a zero. Uma step que vão ser os passos. Eu vou ter que pular um sistema, né. Já vou fazer o sistema direto. Vou criar mais uma função aqui. Chamada play. Ela vai receber dois parâmetros. Tipo inteiro. Vai ser a nota e o tempo. Ok. Criar mais algumas variáveis aqui. O modo do som. Qual é a música que você quer? Então vou colocar SMode. Começando com zero. Vai ser a primeira. Aqui de tipo oleano. Se acabou, né. Se a música terminou de tocar. Vou colocar o end S. End som. Começando com falso. Não acabou ainda. Beleza. Vamos fazer o sistema aqui. Aqui eu vou criar a minha função. Vai receber a nota. Vai receber o tempo. E dentro vai ser o seguinte. Se caso o contador for zero. Ele acabou. Ele vai receber o tempo. Conte vai ser igual ao nosso tempo. Colocar o tone aqui dentro. Ele vai estar recebendo a nota. E é o seguinte. Depois que ele tocou. Ele vai verificar se o nosso contador é verdadeiro. Se ele é maior que zero. Ele recebeu o tempo ali. Então ele é verdadeiro. Se isso for verdade. Ele vai estar voltando para trás. Ele vai estar contando. Conte menos menos. Se caso o cont for falso. Eu tenho que colocar nessa ordem. A gente vai parar o áudio. Né. Se acabou o tempo. Já toco tudo que tinha que tocar. Então o nosso speak vai parar. A gente finaliza a função. Com return. E vamos retornar um. Por que? Para dizer que. O áudio acabou. Para quem chamou. É um retorno. Caso não. Se o som não acabou. O retorno é zero. Belezinha. Aquele tipo inteiro. Ela vai retornar um. Beleza. Vou apagar aqui o notone. E esse delay aqui. Em um segundo. Beleza. Agora a gente vai ver as notas musicais. Fazer uma aula de música aqui. Notas musicais. A gente tem sete notas principais. Que é dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. E si. Elas são representadas pelas letras C. Que é o dó. D. O ré. É o E. O F. O G. É o sol. O A. É o lá. E o B. É o si. Ok? Essa é a notação musical. A gente também tem notas avançadas. Por isso que tem o sharp ali. Que é o dó sustenido. O ré sustenido. E assim por diante. Bom. Então vamos trabalhar com isso. Eu vou colocar aqui a frequência das notas. As notas são frequências. Oscilações. Por isso que o buzzer toca elas tão bem. E eu vou colocar as notas naturais e as notas avançadas. Todas guardadinhas ali nas variáveis. A gente coloca elas como constante. Porque não muda. E bem que eu nem sei se essas notas estão certas. Eu peguei num programinha antigo que eu tinha. Aqui a gente vai criar uma variável para pôr o máximo de notas. Ok? Chamar aqui de MXNT. Começando com zero. Ela vai depender da melodia. Vamos continuar aqui. Se o modo do som for zero. Que é a primeira nota. Ele é. O número máximo de notas vão ser sete. A gente vai tocar sete notas nesse bloco. Eu vou declarar a variável aqui. Um vetorzinho. Com o número máximo de notas. Vão ser sete notas. E aqui dentro eu vou colocar sete notas. Eu escolho a sequência que eu quero. Isso vai gerar a melodia para mim. Então vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Dó avançado. Troquei o sustenido ali por H. Porque o sustenido não aceita. Ele é um caractere especial. Aqui embaixo a gente vai colocar o tempo. Porque a música também tem tempo. Tem notas e tem tempo. A quantidade de tempo vai ser a mesma. Vai ser o número máximo de notas. Então aqui eu vou colocar os sete timers. Vinte e cinco. Vinte e cinco, vinte. E por último ali sessenta. Isso aqui tudo é editável. Você vai estar criando a sua música aí. Ok? Então a gente vai ter que fazer bastante experiência. Para poder gerar alguma coisa. Eu fiz aqui de qualquer jeito. Aqui para finalizar. Se o nosso step. For menor que o número máximo de notas. Ou seja. Ele não tocou todas as notas ainda. Ele vai estar ganhando o que vier da função. Então eu vou chamar a função. Vou pedir para ele tocar uma nota. Quando a nota terminar. Ele vai nos retornar um. Então o step vai estar ganhando esse um. Quando ele ganhar o set. Acaba. Bem simples, né? Então eu vou estar enviando aqui. A nota. E o timer. Que é o que a nossa funçãozinha ali vai pedir. Ok? Finalizar aqui. Quando acabou as notas. O nosso end sound. Vai ser igual a um. Ou seja, acabou, né? Belezinha? Vamos testar para ver. Bacaninha. Nosso primeiro áudio funcionando. E não interrompe as piscadas do LED. Continua na sua sequência. Ok? É para isso que serve o timer on. Eu vou remover ele aqui. Para poder melhorar o áudio. A gente já viu o quanto mais componentes. Mais o proteus ali se atrapalha. Bacaninha. Deixar bem simples aí. Bom. Agora eu posso criar mais blocos. E fabricar mais áudios. A gente já sabe como fazer, né? Se o modo for 1. Ele vai tocar essa outra seção aqui. O número de notas vai passar a ser 8. Vai ser diferente. Eu vou colocar uma outra melodia aqui. Dó, dó. Fá, mi. Dó. E ré. Vou colocar mais um dó no final. Eu vou editar os meus timers aqui. Meus tempos. Agora são 8, né? O primeiro vai ser 30. Vou trocar aqui para o modo 1. E vamos testar. Belezinha. Vai ser o começo do jogo. Quando você bate em algum obstáculo. Vou criar mais um módulo. Vou fazer do 0. Vai ser o modo 2. Vou passar o número máximo de nota para 70. Vai ser bastante nota. É só eu diminuir o timer, né? Então, enquanto o step não chegou no máximo. Não chegou no 70. Ele vai chamar a função para mim. E ao invés de eu enviar as notas e o timer. Eu vou enviar o próprio step mais 100. Então, ele vai ficar contando 70 vezes. Vai mudar o tom da nossa nota. Eu vou colocar como 5 aqui o timer. Para ir bem rapidinho. E finaliza aqui com end som. Ok? Vamos testar. Deixa eu trocar aqui o modo para 2. É isso aí. De novo. Já é, já é. A gente já tem mais um áudio aí. Mais um efeito. Vamos fazer o terceiro. Aqui eu vou copiar e colar, né? Vão ser 40 notas. A velocidade vai ser 10. E é só isso. Vamos testar de novo. Deixa eu trocar o número aqui. Esqueci. Bacana, né? Fazer mais um aqui. 4. Bacana, né? Vão ser 20 notas. E eu vou fazer diferente aqui, né? Vou passar o valor aqui para 300. E o timer vai ser 15. Vamos ver como vai ficar. Bom, vou trocar aqui para o 5. Vamos fazer mais um. Passar o mod para 5. E vai ser diferente. Vou colocar 140. Bastante nota. E aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar o step. Vou colocar o timer com 15. E ele vai estar recebendo um valor. E quando ele for par, ele vai retornar 0. Quando ele for ímpar, ele vai retornar 1. Então, vai ser 0 vezes 300. Ou 1 vezes 300. Então, ele vai estar adicionando 300. Vai estar tirando. Vai estar adicionando. Vai estar tirando. E essa sequência vai ficar bem louca, né? Vai ficar um efeito bem interessante. Vamos testar para ver. Já é, já é. Mais um efeito aí. Vamos criar mais um. Colocar 6 aqui. O pessoal está vendo que eu não estou mais usando melodia, né? Estou fazendo efeitos aleatórios e escala alfabéticos. Bom, agora para o 6 eu vou colocar 50 notas. E aqui eu vou gerar um som diferente. Vai ser o próprio step. Ele vai estar contando até 50. Toda vez que ele for o ímpar, ele vai estar multiplicando isso por 300. Então, a gente vai ter um outro efeito especial aí. Deixa eu trocar aqui e vamos testar. Já é, já é. Vamos fazer mais um aqui. Vão ser 9 notas. 7. E aqui vai ser outra melodia. Vai ser a melodia da Vortex. Eu vou voltar a enviar a melodia. E o timer. Ok? O step ele vai estar contando. E vai estar trocando as notas para a gente. As notas ali do vetor. Vamos fazer um teste para ver. Bem simples, né? Dá para colocar quantas notas você quiser. É só ter paciência ali e estar escrevendo as notas. Vou colocar mais um diferente aqui. Belezinha, né? Esse som aqui é para quando você perde. Deixa eu colocar um botão aqui para a gente poder estar testando todos os áudios de uma vez só. É só apertar o botão e trocar de áudio. Que é só um exemplo, né? Lá eu vou colocar por eventos. Quando acontecer algum evento, a gente troca o som, né? Envia o som certo. Eu vou criar a variável K aqui para poder o botão não disparar. Começando aqui com o false. Dentro do nosso loop, eu vou estar verificando se o botão foi pressionado. Vamos digitar o read. Aqui eu coloco o botão. Tem que estar em falso, né? Porque ele é pull up. E se o K for verdadeiro, então eu posso pressionar. O step vai voltar a ser zero. Vai começar tudo de novo. Eu vou ter que verificar se o nosso smood 1 passou de 8. Eu vou estar adicionando também, né? Smood mais mais. Se ele passar de 8, ele volta a ser zero. Beleza? Então a gente vai testar todos os sons. Se eu pressionar o botão de novo, ele começa outra vez. Eu tenho que terminar o som. End som. Para poder começar o novo. E finaliza aí. Aqui eu passo o K para verdadeiro, para eu poder pressionar. E se eu já estiver pressionando, o K vai ser falso. Eu não posso pressionar. Eu tenho que soltar o botão primeiro. Ok? Assim ele não dispara. Joia, joia. Vamos fazer um teste. Beleza? Se eu pressionar, ele vai para o próximo. O próximo. Isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL Já é jóia Eu posso pressionar e interromper antes do som terminar e já começar o outro É isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido Quem gostou dá um like e até a próxima aí galera, valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL